Música Roberto Muniz é um pequeno servo que Deus escolheu para louvar e adorar o seu santo nome. Crescei na área musical no ano de 1994, gravando uma letra chamada Preço de Sangue. Música Foi aí que começamos a adorar a Deus, com as canções de alguns cantores já conhecidos, e Deus começou a mandar letras e nós começamos a compor algumas letras, algumas canções que nós vamos cantar nesse DVD. Desde já quero agradecer a Deus por mais um momento especial. Obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, que o Senhor tem nos dado a este momento. Abençoe a cada músico, a cada produtor, a cada irmão que está filmando esse DVD. Obrigado Jesus pela vida da minha família e que o Senhor estenda a sua mão e que o seu nome seja glorificado no Brasil e no mundo através desse DVD. Deus vai te abençoe. Música Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Eita sanfoneira abençoe. Eita sanfoneira abençoe. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Quando ele vai ao banco, se a fila não está andando, ele fica furioso. Diz eu tô me atribulando. Se o salário atrasa um dia, fica na murmuração. O que cura nervosinho é xinjum e oração. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Quando está na igreja, tem cara de santão. Mas na rua que ele mora, tem fama de lampião. É brigando com a esposa, até dá chute no cão. É dizendo eu sou crente, mas meu braço não é não. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus... Vai meu sanfone! Ele diz que vai pro céu, anda com a bíblia na mão. Quando o time dele perde, grita, fala palavrão. Chega zangado no cu, todo triste e sem unção. Pra falar mesmo a verdade, teu jeito só vai na oração. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Eu vou terminar dizendo a vocês com muito carinho. Tem jovem preocupado de ficar velho sozinho. E então fica nervoso, apressa a Deus em me ajudar. Pra não separar depois, deixa Jesus preparar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Tá nervoso vai orar, tá nervoso vai orar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Oh meu sanfone, pense numa música abençoar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Toma um chá de joelho pra Jesus te acalmar. Foi lá em Lodebá que eu vivi. Foi lá em Lodebá que eu fui caluniado. Foi lá em Lodebá que eu sofri. Foi lá em Lodebá que eu quase morri. Terra de esquecimento e de abençoar. Mas o rei mandou me chamar. E disse um novo tempo chegou pra você. Quem te humilhava não te despreza mais. Quem te desprezava não te despreza mais. Na mesa com rei você irá comer. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem mandou me chamar. Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebá. Vai se achar na batera. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem mandou me chamar. Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebá. Essa é a minha guitarra. Gustavo Santana. Jogaram muitas pedras contra mim. Bebi água amarga em minha vida. Comi o pão que não me saciou. Você aleijado ninguém me amou. Lá em Lodebá foi sempre assim. Oh, é antena. Mas o rei mandou me chamar. Yeah, yeah, yeah. E disse o novo tempo chegou pra você. Oh, amor. Quem te humilhava não te humilha mais. Quem te desprezava não te despreza mais. Hey! Na mesa com rei você irá comer. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem mandou me chamar. Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebá. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem mandou me chamar. Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebá. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem mandou me chamar. Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebá. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem mandou me chamar. Foi o rei Jesus que me tirou da terra de Lodebá. Hã, 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 hã. Isso é uma relíquia, isso é uma relíquia No mar desta vida Com meu barco Estou navegando O vento é contrário O mar é bravio Prossegurando As ondas são altas E a tempestade Estar tão intensa Procuro um abrigo Um porto seguro Onde possa ancorar Jesus é o meu guia É o capitão Ele é a pulso É a direção Com meu barco A navegar Seguro o leme Sem vacilar Com Cristo a bordo Não há venda fal Se faz bonança Discipa o mal O rumo está certo Feliz e seguro No céu chegarei No céu chegarei As vezes tu pensas Que o teu barco Está naufragando O meu Jesus é contigo Nesse vendaval Ele vai te guiando As ondas que eram altas O meu Jesus já desfez Se acabou o perigo Levanta e canta Porque o meu Jesus Ele vai contigo Jesus é o meu guia Jesus é o meu guia É o capitão Ele é a pulso É a direção Com meu barco Com meu barco A navegar Seguro o leme Sem vacilar Com Cristo a bordo Não há venda fal Se faz bonança Discipa o mal O rumo está certo Feliz e seguro No céu chegarei Jesus é o meu guia Jesus é o meu guia É o capitão Ele é a pulso É a direção Com meu barco A navegar Seguro o leme Sem vacilar Com Cristo a bordo Não há venda fal Se faz bonança Discipa o mal O rumo está certo Feliz e seguro No céu chegarei O rumo está certo Feliz e seguro No céu chegarei O rumo está certo Feliz e seguro No céu chegarei Meu Deus Meu Deus Na arena de gladiadores Só um Sai vencedor com Jesus Na arena de guerreiros Você não luta sozinho O sangue se misturando Com a areia e o pó Os algozes se levantam Pra tirar a tua fé Mas você sempre de pé É mais que um vencedor Quando um homem é escolhido Pra cumprir uma missão Não existe batalhão Que possa lhe deter Davi em suas vitórias Era sempre vencedor Pois quem estava com ele Era Jesus o Salvador Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele quem te levantou Do pó É o Galileu É o Galileu É ele quem nunca me deixa só Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele quem te levantou Do pó Foi o Galileu Foi o Galileu Foi o Galileu É ele quem nunca me deixa só Meu maestro Bento Júnior No teclado Na arena de guerreiros Você não luta sozinho O sangue se misturando Com a areia e o pó Os algozes se levantam Pra tirar a tua fé Mas você sempre de pé É mais que um vencedor José foi vendido Pelos seus irmãos Jogaram em uma cova Não tiveram compaixão Mas eles não sabiam Do segredo do Senhor José foi pra ser escravo Terminou governador Foi ele Foi ele É o Galileu É ele quem te levantou Do pó Foi o Galileu É o Galileu É ele quem nunca me deixa só Foi ele Foi o Galileu É ele quem te levantou Do pó Foi o Galileu Foi o Galileu Foi o Galileu É ele quem nunca te deixa só É ele quem nunca te deixa só Foi o Galileu Foi o Galileu Foi o Galileu É ele quem nunca te deixa só Se inscreva no canal Vou andar pelo caminho Sem olhar para os espinhos E a vida colocou Se no vale ou no monte Deus mudar a minha sorte Vou render o meu louvor Pode o sol perder o brilho A mãe esqueceu o filho Que no seu ventre gerou Se porventura faltar Água pra encher o mar Eu me encho desse amor Bora te adorar Pra te ver passar Eu vou subir a figueira Vou fazer como Moisés Tirar a sandália dos pés Pois a terra é santa E depois que atravessar O abismo desse longo mar Minha voz de louva e canta Eu me encho do Gustavo Santana Na guitarra Já ouvi a voz de Cristo É por isso que eu insisto Quem servia ao meu Senhor O passado não importa Foi ele quem abriu a porta Minha sede saciou Pode o sol perder o brilho A mãe esqueceu o filho Que no seu ventre gerou Se porventura faltar Água pra encher o mar Eu me encho desse amor Para te adorar Pra te ver passar Eu vou subir a figueira Iê, 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 iê Vou fazer como Moisés Tirar a sandália dos pés Pois a terra é santa E depois que atravessar O abismo desse longo mar Minha voz de louva e canta Para te adorar Para te adorar Para te ver passar Eu vou subir a figueira Vou fazer como Moisés Tirar a sandália dos pés Pois a terra é santa E depois que atravessar O abismo e esse longo mar Minha voz me louva e canta E depois que atravessar O abismo e esse longo mar Minha voz me louva e canta Eu sei que a noite vem e com ela a dor Porém quem é de Deus não se espanta não Enfrenta a tempestade e a solidão As lágrimas derramam sobre o coração Mas quem é escolhido de nada tem pressa No campo a folha seca cai sob o chão E sem água nas fontes os rios se vão Deus não falha nas promessas Se no jardim a rosa se desperta lá E um grande maré morto esvaziar o mar A tua vitória é certa Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Você vai ter que sair Porque Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Você vai ter que sair Porque Deus vai te tirar do vale Meu maestro Gustavo Santam Eu sei que a tua vida está entregue a sorte E o Valdejabó que você vai passar Em meio tantas lutas, tantas provações Cansado das batalhas e das aflições O azeite da botija não se acabará No campo a folha seca cai sob o chão E sem água nas fontes os rios se vão Deus não falha nas promessas Se no jardim a rosa se desperta lá E um grande maré morto esvaziar o mar A tua vitória é certa Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Você vai ter que sair Porque Deus vai te tirar do vale Porque Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Deus vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Você vai ter que sair Porque Deus vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Sei que portas vão se abrir Você vai ter que sair Porque Deus vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Sei que portas vão se abrir Sei que portas vão se abrir Você vai te tirar do vale Sei que portas vão se abrir Existia uma casa sem ser rebocada Com placa de venda pra quem quiser comprar E o inquilino que nela morava Ele não rebocava e não queria pintar Coitada da casa toda deteriorada E ela já estava querendo a ria Ela era uma tápera velha Quem olhava pra ela não queria valorizar De repente chegou meu Jesus Comprou a casa, começou a consertar Pintou ela toda de vermelho E a casa começou a mudar E essa casa que falo sou eu Com preço de sangue o meu Jesus me comprou E agora eu canto e grito Porque Jesus Cristo é o meu Salvador E agora eu canto e grito Existia uma casa sem ser rebocada Com placa de venda pra quem quiser comprar E o inquilino que nela morava Ele não rebocava e não queria pintar Coitada da casa toda deteriorada E ela já estava querendo a ria E ela já estava querendo a ria Ela era uma tápera velha Quem olhava pra ela não queria valorizar De repente chegou meu Jesus Comprou a casa, começou a consertar Pintou ela toda de vermelho E a casa começou a mudar E essa casa que falo sou eu Com preço de sangue o meu Jesus me comprou E agora eu canto e grito Porque Jesus Cristo é o meu Salvador E agora eu canto e grito Porque Jesus Cristo é o meu Salvador E agora eu canto e grito Porque Jesus Cristo é o meu Salvador Essa aí, pra esse DVD Deus vai se levantar e vai fazer milagre na tua vida Criando somente Meu maestro Quando Deus se levanta Do seu trono branco Deus levanta pra agir Não existe barreira Nem demônio que possa Impedir Pra Deus se levantar Tem que ter na terra Um crente de joelho, irmão Crente consagrado Crente de oração O Senhor não desiste Estende a sua mão Por isso receba Hoje a tua bênção Deus decidiu Hoje se levanta Pra derrotar teu inimigo E fazer você cantar Com Deus é assim Com Deus é assim Não há quem peça Quando Ele quer operar Deus decidiu Hoje se levanta Pra derrotar teu inimigo E fazer você cantar Com Deus é assim Não há quem peça Não há quem peça Quando Ele quer operar Vai, Dudu Vai, Dudu Quando Deus se levanta Quando Deus se levanta Do seu trono branco Deus levanta pra agir Deus falou com Moisés Hoje o mar Hoje o mar vai se abrir O povo clamou Dizendo a Moisés Nós vamos perecer Nós vamos perecer De repente a surpresa Veio do Senhor O mar se abriu O faraó se afogou Pois hoje a vitória, irmão É da igreja Com Deus é assim Ele faz como quer Ele faz o que quer Ele manda aqui Seu nome é tremendo Ele é poderoso É Jeová em si Deus decidiu Hoje se levantar Pra derrotar teu inimigo E fazer você cantar Com Deus é assim Não há quem peça Quando Ele quer operar Operar Você Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você Bento Júnior Essa é também Pra minha esposa Aninha Que tem nos ajudado Nesse ministério Obrigado Cristiano Também tá nesse Ministério abençoado Minha banda Gustavo Santana Vamos lá Adorarei Jesus Adorarei Ao meu Pai Adorarei A Jesus Meu Salvador Adorarei Jesus Adorarei Ao meu Pai Adorarei A Jesus Meu Salvador Em meio ao deserto E a solidão Mesmo que os inimigos O Pai Me levem ao chão Assim como Jó Eu adorarei Eu adorarei Não me cansarei Soltarei Soltarei Minha voz Só pra te adorar Adorarei Jesus Adorarei Ao meu Pai Adorarei A Jesus Meu Salvador Medenar Adorarei De Jesus Adorarei Ao meu Pai Adorarei A Jesus Meu Salvador Assim Mesmo como Abravi O meu Parcúva Adorarei Quando estou adorando Vou medenar Me sinto nos braços Do meu Pai Assim vou caminhando Não posso parar E onde eu estiver E onde eu estiver A minha vitória Vai me procurar Adorarei Adorarei Ao meu Pai Adorarei A Jesus Sim Meu Salvador Adorarei Jesus Adorarei Ao meu Pai Adorarei Atenção Bento Júlio Meu Salvador Bento Júlio No piano Adorarei Amor 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 Mesmo que alguém não acredite em ti Eu sei que o teu Senhor Em você Ele vai investir Pois a tua história A tua história Teu Deus vai mudar E onde eu estiver A minha vitória Vai me procurar Atenção Adorarei Jesus Adorarei Ao meu pararei A Jesus Meu Salvador Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor